Olá, meus amores, e aí? Tudo bem com vocês? Descansados, já aproveitaram esse tempinho já para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanche. Espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de aprendizagem. Nosso segundo momento. Eu sou a professora Mirthe e hoje nós teremos aula de Matemática e Ciência da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre o desenvolvimento do corpo humano. Isso mesmo. As principais etapas que acontecem na nossa vida são a infância, a adolescência, a fase adulta e também a velhice. Mas além dessas fases que a gente passa por ela, até chegar à velhice, nós também temos as fases que são fases de transição, né? Que estão entre essas etapas da vida, como acontece com a puberdade, juventude e também há uma fase que só as mulheres passam por ela, uma fase de transição, né? Que é o climatério, certo? E a gente vai estudar sobre todas essas fases. Ah, Pró, mas como é que se dá o desenvolvimento humano? O desenvolvimento humano, ele é um processo de construção contínua, continuamente, conforme a gente vai aí envelhecendo, vamos dizer assim, obtendo mais idade, a gente vai se desenvolvendo, né? Vai se estender aí ao longo da vida dos indivíduos, sendo que ele é fruto de uma complexa e hierarquizada organização, né? Que vai envolver componentes intraorgânicos, ou seja, tem a ver com o desenvolvimento físico da gente, vai mexer com essa parte morfológica, né? Fisiológica, do funcionamento do nosso corpo e também com as relações sociais e a agência humana, ou seja, a parte psicológica também vai sendo alterada ao longo aí da nossa vida, certo? Então, o desenvolvimento humano, ele é um processo de transformação contínua, que se estende ao longo da vida do indivíduo e que vai envolver essa transformação não somente física, mas também a transformação psicológica desse indivíduo. E é sobre isso que nós iremos estudar hoje. Olá, tudo bem? Nós, seres humanos, estamos sempre mudando. Continuaremos em constante transformação até o fim de nossas vidas. Cada um tem uma história de vida diferente, mas há algumas transformações físicas que acontecem com todos os seres humanos. Vamos juntos saber que transformações são essas? Então, para começar, eu trouxe aqui para vocês um vídeo sobre desenvolvimento humano. Vamos vê-lo e depois a gente discute um pouquinho sobre isso, certo? Olá, alunos da Khan Academy Brasil. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do ser humano. Eu vou começar essa aula mostrando uma imagem para vocês. Olha essa família feliz. O que mais chama a atenção nessa família? Além, é claro, de todo mundo estar usando uma roupa colorida. Não chama a atenção a diferença na geração dessa família? Nós temos pessoas que são muito novas, crianças, temos pessoas adultas, temos já senhores de idade. Pois é, é natural a gente envelhecer. E hoje eu vou mostrar para vocês quais que são os processos e as fases de vida de um ser humano. Ou todo mundo vai passar por isso em algum momento. Nós vamos passar por isso em algum momento. Então, eu vou começar com a primeira fase. A primeira fase é a fase dos bebês, quando a gente acaba de sair do nosso ventre materno. Nessa fase, nós temos o desenvolvimento do nosso físico sendo a prioridade. Nós vamos dar o início da nossa vida. A gente vai começar a perceber o ambiente ao nosso redor e a gente vai começar a ser estimulado por esse ambiente. Assim, a gente consegue fazer contração de vários músculos diferentes, começam a entender a percepção do que está ao nosso redor. É por isso que os bebês, volta e meia, esticam o braço, esticam a perna. Eles estão começando a entender como é que o corpo deles está funcionando. Na sequência, nós temos a fase infantil. Nesse caso aqui, de crianças de 1 a 6 anos. Nessa fase, você já está menos dependente da sua mãe, então, você começa a descobrir as limitações do seu corpo. O que você consegue ou não fazer? Nesse momento, o crescimento físico é uma das maiores coisas, porque você está, literalmente, saindo do colo da sua mãe e indo para o mundo, e andando pelo mundo. Então, o seu físico começa a se desenvolver de uma forma muito rápida. É nessa fase que você vai sair de alguns centímetros de tamanho, de 50, 60, 70 centímetros de tamanho, e você pode chegar até 1 metro, 1 metro e pouco. Vale lembrar que é nessa fase também que a gente desenvolve as nossas aptidões. Nós começamos a interagir com o mundo e nós começamos a entender o que a gente consegue ou não fazer. Essa é uma fase muito interessante. A segunda parte infantil, eu vou chamar de criança de 6 a mais ou menos 13 anos. Essa fase é uma fase onde você começa a brincar muito com os seus coleguinhas. E nessa fase, o mais importante é a socialização sua com as demais pessoas que estão ao seu redor. Também é importante ressaltar que essa fase é uma fase de extrema atividade, porque você fica se movimentando o tempo todo. E é a fase que, geralmente, as pessoas associam com maior curiosidade. Então, você vai sair perguntando para todo mundo o porquê das coisas, e é muito legal essa fase, porque você começa a descobrir tudo. Você descobre como são feitas as coisas, como funcionam. É uma fase super legal, super fantástica. Só que, na sequência dessa fase, nós temos o chamado pré-adolescência. A pré-adolescência, eu não vou colocar mais, e a partir de agora eu não vou colocar mais, o início em termos de idade. E eu vou explicar o porquê. O nosso corpo, ele age de forma muito estranha. Os hormônios que fazem com que a pré-adolescência aconteça podem surgir nas pessoas em diferentes épocas. Então, é difícil determinar quando começa a pré-adolescência ou quando termina a pré-adolescência, da mesma forma que a adolescência e os que vão vir na sequência. Então, a pré-adolescência, ela acontece quando o homem ou a mulher começa a observar algumas modificações corporais. É nessa fase que a gente vai começar a desenvolver para os homens pelos, por exemplo, pelos do bigode e da barba, pelos no peito e coisas do tipo. A gente vai começar a mudar o tom de voz. E para as mulheres, apesar do tom de voz não mudar muito, muda um pouquinho. Você desenvolve os seios. Você também desenvolve pelos em algumas regiões. Nas axilas, por exemplo. E é claro que todas essas modificações, elas estão relacionadas com mudanças hormonais no seu corpo. Porque são os hormônios que fazem essas modificações. E, já que está tudo modificando, é inevitável que você não estranhe o que está acontecendo. Então, você começa a se sentir estranho no seu próprio corpo. Depois da pré-adolescência, nós temos a adolescência. A adolescência é a parte onde acontecem efetivamente as modificações físicas do seu corpo. Onde você vai mudar e vai se preparar para a fase adulta. Então, todos aqueles pelos vão começar a aparecer muito no seu corpo. A sua voz vai se modificar. Você vai crescer muito. Você vai deixar de ser uma criança e vai começar a se tornar um adulto. É claro que com essas modificações, como eu falei anteriormente, você vai ter uma bomba de hormônios vindo na sua direção. Então, o que vai acontecer é que toda a sua parte social e a sua parte física vão ser modificadas. Vale ressaltar também que as mulheres e os homens vão ter modificações diferentes ao longo desse período. As mulheres tendem a amadurecer um pouco mais cedo do que os homens. Então, chegamos à fase adulta. Na fase adulta, você vai iniciar no seu auge físico. Você vai estar preparado para tudo e para todos. Você vai ser o mais forte que você pode ser. Você vai ser o mais rápido, mais ágil. Você vai estar literalmente no seu auge físico e no seu auge intelectual também. E isso vai levar com que você tenha uma modificação no seu comportamento e você comece a ver as coisas de forma mais tranquila, sem tanta interação dos hormônios que eu comentei anteriormente. Mas isso é um problema, porque a fase adulta começa no auge, mas ela vai terminar no início do declínio físico. No início, aonde o seu corpo vai começar a perder tudo o que ele adquiriu. E é nessa fase que nós chamamos de terceira idade. Considerando, claro, as pessoas geralmente me perguntam por que terceira idade. Porque a primeira idade é a infância, a segunda idade, em teoria, é a fase adulta, e a terceira idade é a fase dos idosos. Na terceira idade, nós temos uma grande perda de colágeno. E esse colágeno vai fazer com que a sua pele comece a ficar um pouquinho diferente, fique um pouco mais enrugada. Então, você começa a ter essa consistência na pele um pouco mais frágil e um pouco menos elástica. É importante ressaltar que é nessa fase também que, por conta de todos os anos vivos que você teve, você vai ter uma maior experiência de vida. Isso vai fazer com que você se torne mais sábio. E essa é a parte muito legal dessa fase, porque você vai conseguir observar coisas que as outras fases não observaram. Infelizmente, isso vem com um preço. Você começa a ter um declínio físico. Os seus músculos não mais trabalham da forma com que deveriam trabalhar. Isso pode causar uma série de problemas. Se você não se exercitar, não manter uma atividade constante, isso pode se tornar um problemão e ocasionar algum tipo de doença. Vale ressaltar que as pessoas geralmente me perguntam nessa fase Ah, é verdade que os idosos são menores? A gente encolhe quando fica mais velho? Sim e não. A gente não necessariamente encolhe. O que acontece é que, nas suas juntas, a gente tem uma espécie de bolsinha de água. E essa bolsinha de água, ao longo da sua vida, vai se perdendo. A água que está dentro vai se desgastando. E daí, se você juntar todas as bolsinhas de água sendo perdidas, elas vão ficando menores, o seu corpo, a sua altura maior, tende a diminuir um pouquinho. Não é muita coisa, é uns 5 centímetros mais ou menos, mas a gente tende a diminuir. Então, pode acontecer sim de na terceira idade você diminuir. E eu vou falar uma curiosidade para vocês que eu acho muito interessante. Vocês sabiam que os únicos órgãos do seu corpo que continuam crescendo independente da idade são o nariz e a orelha? É exatamente por isso que quando você vê o seu vô, ou você vê aqueles cartoons de desenho animado, os idosos tendem a ter um nariz muito grande e uma orelha muito grande. Porque eles não vão deixar de crescer. Imagina se existisse alguém imortal o tamanho do nariz e o tamanho da orelha que ele não ia ter. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu aguardo ver vocês novamente aqui na Khan Academy. Muito obrigado. Você já percebeu que nossa vida vai mudando com o passar do tempo? Passamos por algumas fases e todas elas são cheias de histórias para contar. E que fases são essas, Pró? Nós vamos aprender agora que fases são essas. Nós nascemos bebês, depois nos transformamos em crianças, passamos pela adolescência, pela fase adulta e chegamos até a velhice. E cada fase da vida da gente a gente passa por experiências diferentes, né? E isso faz com que a gente vai adquirindo maturidade. Então, o que há na nossa vida não são só transformações físicas, né? Não são só transformações que acontecem no nosso corpo, mas também acontecem as transformações psicológicas conforme nós vamos experimentando as novas coisas, as novas sensações e assim a gente vai amadurecendo. Todos os seres vivos, eles passam por duas etapas da vida. O nascimento, que é o início de tudo e a morte, que é quando tudo se acaba. É a única certeza que a gente tem, que a gente nasce e que a gente morre, né? O desenvolver da vida, algumas passam pela adolescência, infelizmente tem a vida interrompida muito cedo, outras chegam a fase adulta e outras, felizmente vai chegar aí até a velhice, né? Então, nós temos essa certeza que a gente passa pelo menos, por pelo menos duas fases aí, duas etapas da vida, que é o nascimento e a morte, que é quando tudo se acaba. O período entre o nascimento e a morte aí vai variar bastante de acordo com a espécie, também de outros fatores, como, por exemplo, a própria qualidade de vida, das questões sociais, as questões econômicas, as questões sanitárias, né? Então, vai variar de pessoa para pessoa. E aí, a gente vai começar a falar sobre as fases. A primeira fase que a gente tem na nossa vida é a infância, né? Que é a fase que vai do nascimento até os 11 anos de idade. É nessa fase que a gente passa por grandes momentos de aprendizados, é onde a gente vai aprender a andar, é onde a gente vai aprender a falar, a se comunicar, a interagir com outras pessoas. São várias as experiências que a gente passa que fazem com que a gente evolua, né? Com que a gente descubra o mundo, como a sociedade se relaciona, como a sociedade se desenvolve e a gente passa a viver em sociedade, né? A entrar nessa sociedade, a participar dessa sociedade. É quando a gente começa a falar, como eu falei para vocês, andar, escrever, quando nós criamos o nosso próprio pensamento. Nessa fase, necessitamos e dependemos de responsáveis para nos orientar no nosso desenvolvimento. A gente precisa dos nossos pais, né? Para nos alimentar, os nossos pais ou avós, tios, seja quem for que crie a gente, né? Eles que nos ensinam a andar, que nos ensinam a falar, que nos alimentam, que nos orientam, né? Em relação ao nosso desenvolvimento. E aí, depois da infância, a gente passa por uma fase que é chamada fase de transição. A fase de transição entre a infância e a fase adulta ou a juvenil, a gente vai passar por uma fase juvenil também, que é uma fase de transição, né? Nós vamos ter aí a adolescência. Então, a puberdade, perdão, a fase que vai da infância até a adolescência, a gente vai chamar de puberdade, certo? Essa fase de transição é nela que acontece algumas transformações físicas do nosso corpo. É quando a menina, por exemplo, vai adquirir as mamas, né? Vai haver a maturação sexual, né? A questão da ovulação. Nos meninos acontece a mesma coisa, o desenvolvimento da barba, né? A voz começa a ficar mais grave. Então, nas meninas, acontece geralmente de 8 aos 13 anos de idade e nos meninos de 9 aos 14 anos de idade. Então, nós saímos da infância, passamos por um período de transição chamado puberdade para a gente chegar até a adolescência. Esse período da adolescência que vai muito além das transformações físicas do corpo. Vai acontecer também alterações psicológicas. É uma fase mais confusa onde a criança, né? A pessoa, ela não sabe se ela é uma criança, se ela já é adulta. Então, há conflitos internos em relação a isso. A fase da adolescência, ela normalmente vai dos 12 anos de idade até os 20 anos de idade. Então, é nessa fase que vai ocorrer muitas transformações do corpo e também da mente. As meninas, por exemplo, surgem várias mudanças, como, por exemplo, a menstruação, né? Nos meninos, alteração da voz, os pelos começam a crescer pelo corpo. Há grandes mudanças físicas também no corpo dos meninos. E é uma fase de grande transformação social, que é quando a gente começa a ter relações amorosas com outras pessoas, quando a gente começa a trabalhar também. E aí, a gente passa da adolescência para a vida adulta, sendo que ali no meio tem uma fase de transição que é chamada de juventude. A faixa etária que envolve a juventude é de 16 anos até os 29 anos de idade, que é a fase de transição da adolescência para a vida adulta. E aí, após os 29 anos, a gente chega à fase adulta. A fase adulta que tem por volta os 20 anos de idade, né? A gente começa, porém, tem essa fase de transição, de adaptação que é a juventude, né? Que vai até os 29 anos e 30 anos a gente já está dentro mesmo, efetivamente, da fase adulta. Aqui, as mudanças que ocorrem na adolescência já se estabilizaram, a responsabilidade aumenta bastante. Em alguns casos, a pessoa já apresenta já independência financeira, já tem seu trabalho, né? Já tem, pode ser completamente, a pessoa é independente ou então parcialmente, ela tem seu trabalho, ela pode ter já sua casa, né? Já morar só ou até mesmo constituir aí uma família. É geralmente nessa fase que elas costumam fazer isso, né? É um momento de grandes relações sociais, relações culturais, relações econômicas durante essa fase. E aí, a gente também, as mulheres passam por uma outra fase de transição, apenas as mulheres, né? Que é a fase climatério. Essa fase, ela vai dos 35 anos de idade até os 65 anos de idade, quando o corpo, ele começa a se preparar para o fim da menstruação, que é chamado de menopausa. A primeira menstruação que ocorre lá na adolescência, né? Do período de transição da infância para a adolescência, que é a puberdade, até a adolescência, é... A primeira menstruação é chamada de menarca. E o fim da menstruação, aí, é chamado de menopausa, que geralmente acontece dos 35 anos aos 65 anos de idade. Quando ela acontece aos 35 anos de idade, a gente vai dizer que houve uma... uma menopausa precoce, né? Essa fase de climatério, quem passa só é a mulher, certo? Somente a mulher. Por quê? Porque é a fase em que o corpo começa a se preparar para o fim da menstruação. E quem menstrua, só, somente a mulher, certo? Então, a fase de climatério é uma fase de transição que vai... É... Que é a fase de transição da vida adulta para a velhice, certo? Aí, a fase de climatério, que é quando o corpo começa a se preparar para o fim da menstruação. Certinho, gente? E aí, a gente chega à velhice. É nessa fase, que é a fase também chamada de terceira idade ou a melhor idade. Por que a gente chama de terceira idade? É... Se a gente compreender apenas três fases, que é a infância, a vida adulta e a velhice. Três fases. Por isso que a gente chama a velhice de terceira idade. E entre essas fases, aí a gente tem as fases de transição, né? A puberdade, a adolescência que já vai entrar como outra fase. Se a gente colocar a velhice, vai ser a quarta idade, né? Mas, geralmente, se coloca apenas infância, vida adulta e velhice. Por isso que é chamada de terceira idade. Então, além dessas três idades, né? A gente tem as fases de transição. Puberdade, nós temos a adolescência, nós temos a juventude e o climatério para as mulheres. Os aspectos físicos começam, em muitos casos, principalmente em idade mais avançada, a apresentar alguns problemas aí que vão interferir na saúde da pessoa, né? Já aí na velhice. Inicia, segundo a Organização Mundial de Saúde, aos 75 anos de idade. Porém, vai variar muito de acordo com cada país, de acordo com as condições econômicas e sociais, né? Alguns países consideram a terceira idade que se inicia aos 75 anos de idade, outros aos 60 anos, 65 anos. Isso vai depender da expectativa de vida aí de cada país, essa expectativa de vida que vai ser contada a partir das condições sociais, as condições econômicas. A qualidade de vida vai interferir bastante para a gente indicar aí qual a idade da velhice, certo? E aí, a gente que já consegue aqui entender quais são as fases da nossa vida. Nós já sabemos que essas fases vão implicar aí diretamente no desenvolvimento do nosso corpo. Conforme nós vamos aí envelhecendo ao longo da nossa vida, o nosso corpo, ele vai se transformando tanto na parte física e estrutural quanto na parte funcional de como funciona o nosso corpo. e também vamos ter alterações psicológicas, principalmente aí na fase de transição da infância para a vida adulta, né? Essa parte que nós vamos passar aí pela puberdade, pela adolescência, especificamente ali na adolescência, juventude, até chegar à vida adulta, que é quando a gente vai se modificando mentalmente, né? Se adaptando a esse novo mundo, psicologicamente, nós vamos nos tornando mais maduros. Agora que vocês já sabem quais são as fases da vida, vocês sabem que nós passamos por transformações aí no nosso corpo, na nossa mente, ao longo da nossa vida, agora é com vocês. O que que vocês vão fazer? Vocês vão procurar fotografias de quando vocês eram bebês, pode ser impressa, né? Pode imprimir essa foto ou pode ser uma foto revelada ou também pode ser uma foto aí digital, né? Do seu celular, do seu computador. Vocês vão observar as suas características, como por exemplo, a cor da pele, o tamanho, o cabelo, a fisionomia. E em seu caderno, vocês vão colar uma fotografia de quando vocês eram bebês, certo? E depois vocês vão colar uma fotografia sua atual e por fim, vocês podem também fazer um desenho de como vocês se imaginariam no futuro. E caso vocês não tenham essas fotografias aí para colar no seu caderno, não tem problema. Você pode usar a criatividade de vocês e fazer um desenho, né? De você no passado, quando você era bebê, você no presente, agora, vocês criança, né? Na fase da infância aí. E vocês no futuro, vocês adultos, né? Vocês podem desenhar tanto vocês na vida adulta quanto vocês também na velhice. Ou os dois. Vocês podem estar desenhando vocês bebês, vocês adolescentes, vocês adultos e vocês idosos, certo? Já na velhice. Faça isso, tire uma foto, poste nas redes sociais, marque a Seduc de Feira de Santana, certo? Marque a escola de vocês, caso a escola de vocês tenham redes sociais para que a gente possa apreciar aí a arte de vocês. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo direitinho. Se vocês sentirem qualquer dúvida, vocês podem estar assistindo a esse vídeo novamente, que ele está disponível lá no nosso canal do YouTube, o canal da Seduc de Feira de Santana, na playlist do quarto ano, ano letivo 2021. Assista quantas vezes vocês acharem necessários até que vocês compreendam o conteúdo direitinho. Agora vocês vão pegar o percurso pedagógico de vocês, vocês vão ler direitinho as atividades, vão ler lá as orientações que foram passadas aí pelo seu professor, pela sua professora, realizar essa atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. E lembrem-se, sentiu alguma dúvida, assista ao vídeo novamente, ou tentem pesquisar aí na internet para quem tenha, questione aí algum adulto que esteja com vocês, que podem estar orientando vocês em relação a essas atividades. E se mesmo assim, vocês estiverem ainda com dúvidas, essas dúvidas, elas não forem sanadas, vocês não conseguirem aí compreender, façam anotação no seu caderno ou na própria atividade. Quando vocês estiverem no momento presencial, com o seu professor, ou com a sua professora, vocês podem estar tirando essas dúvidas, certo? Só não fiquem com essas dúvidas para vocês. É interessante que vocês compreendam tudo direitinho, certo? Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Nós temos um encontro marcado para a nossa próxima aula, certo? Beijão e tchau, tchau! 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 Tchau!